E aí, rapaziada que assistiram Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e olha quem voltou, os conselhos lúdicos. Quase três meses sem aquele programa que todo mundo se amarra, que geral manda pergunta pelo Instagram, é todo que é tipo de pergunta internacional do jogo de tabuleiro. Enfim, é aquela maneira que eu tenho de tentar ajudar vocês aí a se entender com o hobby. E o programa de hoje é uma versão editada do que foi ao vivo na Twitch TV, que foi, meu irmão, maneiríssimo, a galera interagindo no chat, questionando o que eu respondia, ou adicionando uma informação a mais em cima do que eu falava, trocando experiências em cima dos assuntos discutidos, foi sensacional. Se você não viu na Twitch, lá tem a versão integral de mais de uma hora que rolou. Aqui vai ser a versão editada, só com os principais pontos desse bate-papo bacanudo, beleza? Então se você ainda não segue o Aftermath na Twitch TV, vai lá, vai no AftermathBG na Twitch TV, tem um coraçãozinho, clica naquele coraçãozinho, você já segue o Aftermath, e assim que a gente entrar no ar, você recebe um aviso que a gente está ao vivo, beleza? Então muito conteúdo vai ser feito por lá. E antes de começar a responder a galera, eu quero agradecer os patrocinadores do canal. A Estante 42, que é uma loja maneiríssima na Tijuca, com espaço irado e jogos mais maneiríssimos ainda, pra você poder jogar na loja. Tem comidinha, bebidinha, é só sucesso. E a turnos, que faz a bolseirada que o Aftermath sorteia todo mês, pros apoiadores do canal, faz camisa, tem porta-dado, tem caneca irada temática sobre jogos de tabuleiro, só coisa bacana. Na descrição do vídeo tem um link, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E meus amigos, começou a votação do Prêmio Ludopide de Mídia Audiovisual, e o Aftermath está participando. É muito importante que você vote na gente, que o Aftermath consiga ficar entre os cinco mais votados, e passe pra segunda fase. Na descrição do vídeo tem um link pra você ir pro Ludopide, votar no Aftermath, pode votar nos outros canais que você curte também, porque os cinco mais votados passam pra segunda fase, e isso já é sensacional aqui pro canal. Então vai no link aí na descrição e dá aquela moral que ajuda a gente absurdamente. Vamos começar com as perguntas que os apoiadores do Aftermath no PicPay, se você não é um apoiador, é só lá no PicPay procurar por Aftermath IBGE e escolher qualquer plano que já ajude a gente absurdamente. Então essas primeiras perguntas são as que os apoiadores enviaram. A primeira é da... Da Teacher Ana Lelis. Joga absurdamente essa menina, ela bota a foto no Instagram dela, da jogatina. Ela manda a pergunta que é assim, ó. O que fazer com aquele amigo que zoa quem joga party games? Se não jogar euro, o tempo todo fala mal. Ó, eu não sei qual é a sua realidade. Você é de Maceió, né? Aqui no Rio de Janeiro é o seguinte, eu tenho vários amigos que não gostam de jogar jogo party game, jogo family game, eles só jogam jogo tarja preta. E tenho amigos que tem uma afeição melhor pelo tarja preta, mas que jogam party games também. E como é que funciona essa relação? Cara, essa relação é muito tranquila. A gente se zoa, a gente fala que os caras são uns empurradores de cubinho, mas tipo assim, eles nunca se sentiram melhores do que a gente por causa disso. Não houve aquela coisa assim, ah, ai, não gosto disso não. As pessoas próximas a mim, que jogam comigo, que são meus amigos mais próximos e tal, e que tem essa tendência para jogos mais pesados, não tem esse tipo de atitude. Mas eu já observei mais constantemente no cenário carioca pessoas que têm esse tipo de atitude e que eu, particularmente, não acho legal. Do tipo, ah, eu não gosto de jogo que tenha sorte envolvida. Cara, deixa eu te contar um segredo. Você sentou na mesa e já tem sorte envolvida, porque dependendo de onde você sentar, quem é o cara que joga antes e o cara que vai jogar depois de você, já é questão de sorte. Ainda mais você jogando jogo como Porto Rico, por exemplo. A pessoa que vem depois de você ou antes de você pode definir absurdamente seu desempenho no jogo. Então já existe sorte no sentar na mesa. Não vem com esse papo de que não tem que ter sorte 100%, porque vai ter sempre algum tipo de sorte. Isso, para mim, vem mais de uma galera nova. Um pessoal que está aprendendo a jogar jogo de tabuleiro. Geralmente não tem nem um ano, dois anos de jogatina. E acha que pertence a uma casta selecionada. Uma casta especial. Aqueles que só jogam o euro. Oh, eu sou um cara superior. Enfim, eu não acho esse tipo de atitude bacana. Eu não convivo com esse tipo de gente. As pessoas mais próximas a mim, que estão sempre jogando de vídeo na mesa comigo, como eu já falei, existem tendências absurdas a jogar mais jogos euro, mas não tem esse tipo de atitude. Sacou? Não tem esse tipo de atitude. Aí na sua realidade pode ser outra, né? Pode ter uma galera que se acha melhor do que os outros pelo simples fato de jogar um jogo mais pesado. Oh, não. Eu só venho aqui para jogar euro. Isso me lembra muito. Há muitos anos atrás, no Conselhos Lúdicos, lá do início, teve um cara que falou alguma coisa do tipo eu não jogo para fazer amigos. Ele joga para quê? Para ganhar e tirar onda onde mora? Que é o melhor cara boladão que ganhou? Enfim, é bem bizarro isso. Eu acho que a pessoa pode jogar com vontade de ganhar, não tem problema nenhum. Mas ela resumir a experiência lúdica dela ao fato de não estou aqui só para ganhar. Eu acho isso bem bizarro. Mas boa sorte aí, Ana, que você consiga ter um grupo mais saudável. Agora daqui da queridíssima Nicólica. Qual é a maior dificuldade que as editoras enfrentam para trazer um jogo para o Brasil? Antigamente tinha um problema de produção. Mas hoje, não só o Brasil, como qualquer outro lugar do mundo, produz na China. Então a produção é lá. É na China. E é isso aí, vamos embora. Então isso já não é uma dificuldade, porque ela está difícil para todo mundo. A qualidade é a mesma para todo mundo. Para mim, a gente tem um problema sério de infraestrutura, de logística, de transporte. Nossos portos são muito burocráticos. E sem contar o nosso sistema de imposto, de tributação. Só para você ter uma ideia. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a jogar o Warhammer, a gente tinha a mãe de um amigo nosso que fazia parte da Receita Federal. Como é que ela falava para a gente? Cara, a gente tem 10 funcionários para cobrir a chegada no Rio de Janeiro. Então eles faziam por amostragem. Chegava um container, eles pegavam 10% da carga do container para fazer a verificação e taxar. Não tinha como taxar tudo. Mais de um tempo para cá, os números funcionários, a tecnologia aumentou. Só tinha um computadorzinho na década de 90. Hoje o cara deve ter um tablet com um celularzinho, com um palmezinho ali. Já ia falar palmitop. Palmitop entrega a idade. Mas ele deve ter um iPad ali, um tabletzinho, que ele vai para o meio das caixas lá, aperta os botãozinhos, já vai tributando, já emite a nota, já vai. Só que também aumentou a quantidade de importação. A quantidade de produtos chegando é grande. Então, para mim, hoje, a grande dificuldade... Eu não vou nem entrar no fato do dólar, da nossa variação cambial cavalar. A gente já viu vários problemas com o editor e com o designer por causa de variação cambial que o cara simplesmente não teve como lançar o jogo. Mas, porque isso depende muito de mercado externo, a variação do dólar depende porra, do que o presidente fala, do que as empresas estão se comportando e tal. Então, isso é uma caixinha de surpresa. Falar do dólar, falar que o problema é o dólar é uma caixinha de surpresa. Mas uma coisa que a gente podia melhorar, que podia ser feito um estudo e ser feito um preparo para isso, na minha opinião, é a infraestrutura portuária para receber essas cargas que vêm da China. Isso eu estou falando de editora, só de editora, porque editora, navio e contêiner. Eu estou falando do cara que compra na loja gringa e que vende malote de avião. sacou? A maior parte das compras que você faz nos Estados Unidos vem pelo avião. Mas eu estou falando do cidadão, da editora que faz um print de mil cópias de um jogo e vem no contêiner. Para mim, o que a gente podia fazer para melhorar esse esquema, melhorar a situação das editoras no Brasil, facilitar essa vida e ajudar a gente também é melhorar a estrutura portuária. Hoje, praticamente tudo chega em Curitiba, tanto que editoras tem armazém em Curitiba para facilitar o despacho aduaneiro e a nossa própria aduana, o sistema de importação, de taxação, de tributação. Isso ser mais arrumado, mais ajeitado, isso funcionar melhor. Aqui do Emigolo, fazer complô para marcar o cara que está ganhando na mesa. Vale ou não vale? Porra, vale para cacete, cara. Vale, claro que vale, porque se você não marcar o cara vai ganhar. tem jogo que se você não marcar o cara que está ganhando, o cara vai ganhar e você quer ganhar. Então você vai ter que marcar o cara. Eu não vejo problema nisso. O que eu vejo problema é quando tem o Kingmaker. O cara vai fazer uma jogada que não é boa para ele, mas vai fazer para favorecer alguém na mesa. Ah, isso me deixa bem puto. Isso me deixa puto. Eu já perdi uma partida de Tikal porque a pessoa que estava na mesa quis favorecer uma outra pessoa gastou os 10 pontos de ação que ela tinha para facilitar para a outra pessoa que estava na mesa ganhar. Por exemplo, ela estava dividindo a área com a pessoa. Ela tirava, gastava as ações que tinha para deixar a outra pessoa sozinha ali e ganhar a pontuação máxima do local. caraca, isso me deixou muito puto. Mas é que acontece. Fiquei puto naquela hora? Fiquei. Mas aí, meu amigo, já sei quem é. Nunca mais dividi mesa com essa pessoa. Nunca mais dividi. E nessa vez que aconteceu isso, isso virou histórico. Porque constantemente essa pessoa fazia isso com alguém. geralmente era a pessoa mais próxima. Acho que essa pessoa tinha uma escala de proximidade. Então sempre que ela podia abrir mão de alguma coisa para poder ajudar a pessoa que ela considerava mais próxima dela, essa pessoa fazia. E isso me aborreceu absurdamente. Sacou? Porque não desmerecendo o meu brother que ganhou, ele jogou tão bem quanto eu joguei, só que ele teve esse facilitador e ele venceu a partida. E isso me deixou muito puto. Mas aí a gente vai e separa ali. Mas não fique puto com isso, cara. Tem jogo que se você não marcar o cara que estiver ganhando você não vai ganhar. Então isso é natural. Vamos agora aqui, Vanderlei Jorge, outro apoiador do canal já há bastante tempo. Sempre fortalecendo. Vanderlei, não esqueci, vou te mandar as paradas. Passou o carnaval agora? Vou comprar ali um pacotinho e vou te mandar a parada. Fala Fabrício, hoje qual é o seu designer favorito? É o mesmo de um bom tempo, cara. Eu gosto muito do Vlada. pra mim, eu valorizo o designer que ele consegue navegar em todos os espectros do board game. O Vlada, ele consegue fazer um party game igual o Codenames, que é sensacional, é bobo, tipo assim, caraca, como é que eu não pensei nessa porra antes? Mas é sensacional e, cara, bomba. Bomba no mercado, tá vendendo pra cacete. e depois ele dá um pulo e faz o Dendion Lords, que é um dos jogos mais bonitivos que eu joguei. Ele faz o Dendion Pets, que é sensacional, Tachicalar, Mage Knight. Então eu acho isso maneiro. Por mais que eu seja muito fã também da dupla Bebeto e Romário do board game, que é o Kisling e o Kramer, sacou? grandes jogos dos meus favoritos são os que fizeram. Eu acho ele sensacional. O Vlada, pra mim, é um dos melhores designers. Ele consegue navegar nesse range entre os party games e os jogos mais pesados. Grande brother Leonardo Costa, por que as editoras não fornecem os dados sobre os números de jogos lançados anualmente? Cara, eu acho que não só os dados de jogos lançados anualmente, como também em valores negociados. Eu não sei. Isso pode ser uma política interna da editora ela não querer fazer esse tipo de coisa. Isso pode ser uma realidade dela lá. Sacou? Agora, você procurou esse tipo de informação e eles disseram por quê? Porque, na verdade, o Ludopédia, ele acaba sendo meio que um diário oficial disso. Quando as editoras lançam jogo no Brasil, ele é adicionado lá no Ludopédia ele é informado lá, né? Então, talvez, essas informações já fiquem cadastradas lá no Ludopédia, você pode ver por lá. Mas você querer essa informação oficial da editora, eu acho que não vai rolar. E também não entendo o porquê delas não informarem. O que eu gostaria muito é de saber valores. Eu quero muito saber enquanto fechou o mercado nacional ano passado. em 2018 quando eu fiz o vídeo dos mais vendidos, a gente tinha um mercado tramitando em 40 milhões. Eu gostaria muito, eu gostaria muito que o mercado em 2019 tenha passado dos 50 milhões. Aqui o Luciano Gomes BR mandou uma parada muito maneira. Fabrício, dê dicas de como criar uma fiel de qualidade. Cara, ser amigo. Ter vontades em comum e ser amigo. Óbvio que a vontade em comum vem primeiro e a amizade nasce depois. Hoje, a fiel, que é eu, Márcio, Guilherme e Henrique, a gente nasceu do Warhammer lá na década de 90. E de repente a gente começou a ver um monte de afinidade entre a gente de ir pra pub de rock'n'roll, sair pra jantar com as namoradas e tal. Então, essas afinidades foram nascendo com o tempo. Mas a primeira, a minha dica é ter um objetivo em comum o nosso era de jogar o Warhammer assim como eu e o João que é meu amigo há mais de 30 anos era o Magic a gente se conheceu jogando o Magic da Gatron e depois a gente jogou o Warhammer e agora a gente joga jogo de tabuleiro a gente se encontra troca sempre de ideia e tal. Então, pra mim é isso. Ter um objetivo em comum essa vontade e depois a amizade nasce. E tipo assim, não tem forçação de barra. Às vezes as pessoas viram amigos assim, aí já quer marcar de sair com as esposas. Cara, se for sair com as esposas, com os maridos, com as namoradas e os namorados, cara, não faça aquela coisa de sair pra falar de jogo. Eu me lembro muito bem, lá no início a gente fez uma reunião no Shenanegas na Barra, que era um pub irlandês. A galera do Warhammer. Eu fui com a minha namorada da época e a gente sequer falou de jogo. Falamos de música, falamos de comportamento, falamos de um monte de coisa. A gente esqueceu o jogo. Por quê? Porque se você sai com seus amigos e só falar de jogo, por exemplo, no carnaval teve um domingo de piscina na casa dos sogros do Márcio. A gente levou jogo porque estava chovendo. Mas aí parou, a gente entrou na piscina. Tu acha que a gente ficou falando de jogo junto com as namoradas e com os outros amigos que não jogam? Não falam, não. Vamos trocar ideia sobre um monte de coisa menos falar de jogo. O Luciano Gomes falou aqui, ó. Estou tentando criar uma fiel com um casal de amigos, mas todas as vezes que vamos jogar tudo acaba virando comida e bebida, principalmente por culpa da minha esposa. Cara, não é culpa da sua esposa. Não bota na conta dela, não. Desculpa, mas não bota na conta dela, não. O grande erro pra mim, agora eu vou ser francotigo, Luciano, pra mim, o grande erro é você. Você está querendo pegar um casal de amigos pra fazer uma jogatina fiel. Esquece essa parada. Tu sabe se eles estão afim de jogar? Eu tenho vários casais de amigos meus que, meu irmão, sabem que eu tenho jogo pra cacete aqui e a gente nunca jogou nada. É uma outra parada. Eu não vou ficar pra eles pôr, vim aqui e tal, não sei o que. Esquece essa parada. Pra você montar sua fiel, é o que eu acabei de falar. Tem que ter um objetivo em comum. Eu duvido muito que esse casal de amigos tenha como objetivo querer jogar. É uma reunião de amigos ali. A minha dica é para, aborta esse plano, muda essa galera, vai conhecer gente em evento, vai conhecer gente no Facebook que queira jogar, que tem um objetivo de querer jogar, e aí tu vai montar a fiel com eles. Aí depois de todo mundo já estar jogando, você vai marcar um evento pra sair, fazer uma social cada um com seus cônjuges e você com a sua esposa. Sacou? Porque se tá rolando essa parada, maluco, é porque tanto a sua esposa como o casal não tá afim de jogar. Não tá afim. Porque se você marcasse pra jogar, se você marcar uma jogatina fiel e a galera quisesse jogar, não ia ter esse desvio pra beber e pra comer. Não ia. Hoje, quando eu e os meus amigos que a gente gosta de jogar se encontram e a gente não tá afim de jogar, hoje mesmo, cara, o Zé voltou de viagem, ele botou aqui no grupo da galera, pô, vamos sair pra beber uma parada. Eu falei, pô, eu não posso sair porque eu vou gravar e o Zombie porque gravou com o Jack também. Então não rolou. Mas a gente sai só pra beber e pra trocar ideia. Então o Luciano não entra nessa vibe de querer pegar amigos seus pra jogar. Se eles quiserem jogar, tem que partir deles. Essa fiel tua não vai engrenar, não tá dando certo porque as pessoas não querem jogar. Essa é a realidade, cara. Essa é a realidade. Foca aí, não sei onde você mora, mas procura aí um outro evento, sacou? Procura um outro evento. Aqui, até a tua próxima pergunta. Outra pergunta que você fez aqui. Moro num condomínio com 340 apartamentos. Qual é a melhor forma de fazer um evento pra galera? Quais jogos levar, etc? Aí é maneiro. Tu vai fazer um evento do teu prédio pra apresentar pra galera que mora ali. Vai sair uns dois, três caras que são do seu prédio, pessoas que moram ali, que vão querer dividir mesa contigo constantemente. Não chega já fazendo a parada. Vai conhecendo a galera, reunião do condomínio, o churrasquinho que rolou, vai trocando. Vai vendo quem poderia ter afinidade. Sacou? Aí tu vai levar um pile game num churrasquinho da galera, vai jogar e tal, não sei o que. Aí um dia tu pode vir e falar, pô, eu tenho outras drogas aqui pra te apresentar, acho que vai dar mais pesado. Aí você vai fazendo, pode marcar um sábado, ó gente, vamos marcar um sábado aqui pra jogar mais coisas e tal, não sei o que. Reúne a galera, joga, e aí vai ser naturalmente. mas o grande erro do gamer é querer forçar. Já vem a galera que forçou a barra e o cônjuge pegou raiva porque o cônjuge vai fazer pra te agradar, porque ele é casado contigo, tá ali, seu namorado, sua namorada, marido e por aí vai. Ele vai fazer pra te agradar. Se você quiser fazer isso com Lisboa, a pessoa vai meter o pé, meu irmão. Não vai querer mais. Pô, que jogo é esse, cara? Ele vai devagarzinho, um azul, um tic-tic-tac, uma parada mais levinha, sacou? Aí você vai, aos poucos, obtendo sucesso. Beleza? Então, Luciano, fica ligado nisso, cara. Isso é importante. Tu vai querer entrar numa e vai quebrar a cara aí, cara. E eu não quero que tu quebre a cara, né? Quero que dê certo aí. a sua fiel.